No episódio de hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas as principais dúvidas sobre o mercado livre de energia. Então vamos começar. Dúvida número 1. Todas as empresas podem realizar a migração? A resposta é, por enquanto, não. Normalmente as companhias que possuem conta de luz mensal acima de 50 mil reais atendem aos pré-requisitos que o mercado exige. São eles, estar conectado em média ou alta tensão e ter demanda contratada de 500 kW ou mais. Para as empresas que ainda não são elegíveis, fiquem ligados. A partir de 2024, todas as empresas conectadas em média ou alta tensão poderão migrar sem mínimo de demanda. Pergunta número 2. Como fica a relação com a distribuidora? Atualmente as empresas têm dois contratos com a distribuidora. O contrato de compra de energia regulada e o contrato de uso do sistema de distribuição. Quando você migra para o mercado livre de energia, você só quebra o CCR. E continua usando a estrutura da distribuidora para receber a sua energia. Portanto, a sua relação com a distribuidora continua a mesma, mas o seu fornecedor de energia muda. Dúvida 3. Pode acontecer de a empresa ficar sem energia no mercado livre? Pode ficar tranquilo. Isso só acontece quando o pagamento pela distribuição não é efetuado. Ou seja, na prática é a mesma coisa que no mercado regulado. Agora, vamos para a última pergunta. É possível retornar ao mercado regulado uma vez migrado para o livre? Sim, é possível. A distribuidora pode receber de volta empresas que desejam retornar ao mercado regulado e esse prazo é de no máximo 5 anos. Mas com a economia que a sua empresa terá e os benefícios ao meio ambiente, eu acredito que você não queira voltar. Se você tiver alguma dúvida, fica tranquilo. Nosso time vai te ajudar. É só entrar em contato com a gente. Até mais!